Finalmente, finalmente, eles assumiram! Estamos falando deles sim, Gustavo Mioto e Ana Castela. Tavam num show em Portugal e de repente no palco, beijão. Rolou beijão entre o casal. O que era aquilo? Ai, a gente não vai assumir agora por causa da carreira. Ai, não sei o que. Rolou no palco. Ficou inevitável. Gustavo Mioto e Ana Castela. Ah, quem diga que é marketing, que eles estão aproveitando todo esse namoro aí pra vender mais. É mesmo? Nossa, na internet você não tem noção do que estão falando. Gente, sério? É, você não tem noção do que estão falando. Eu acho que eles combinam tanto, acho que eles estão bonitinhos. Eu acho que é o casal do ano, o casal 20. Tem gente que não sabe o que é casal 20, né? Que é papo de velho. Então, mas é o casal do ano, entendeu? A gente estipa bem. Muito. E o povo que fala que é marketing, faz assim, ó, desvia do recalque. Exatamente, vai fazer o quê, né? Desvia do recalque. Deixa os dois serem felizes. A gente é premiada. Olha lá o vídeo da Ana Castela. Daqui a pouquinho a gente vai colocar lá na rede social. É, exatamente. Tem um vídeo que tá rolando aqui, né? Pra quem não tá no bandiafim.com.br, a gente vai colocar pra vocês nas redes sociais pra que todo mundo possa acompanhar. Todo mundo possa ver. Ó, chegou pertinho, deu um beijinho. Aí o sorrisinho de apaixonado. Se isso for marketing... Eu fui legal, né? Por que você foi legal? Porque eu falei que era beijão. Ah, foi um beijinho. Um beijinho tímido, né? É um beijinho tímido. Mas se isso for marketing, vamos viver de marketing, né, gente? Ah, eu adoraria. Faz tempo que eu não faço marketing. Você tá precisando fazer um marketing desse? Entendi, entendi.